Parlamentares cobram retomada das obras do Hospital do Câncer. Secretaria de Educação garante que disciplina de artes não será retirada do currículo escolar e delegados deverão seguir procedimentos básicos para o cumprimento de medidas protetivas. O Jornal da Lerge começa agora. Boa noite. Paralisadas desde julho de 2016, as obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo foram tema de audiência pública da Frente Parlamentar da Lerge de Combate ao Câncer. A expectativa é que o projeto seja retomado em outubro deste ano. As obras da unidade começaram no primeiro semestre de 2015 e após problemas administrativos entre a Secretaria Estadual de Obras e a Caixa Econômica Federal, que é a responsável por fazer o repasse dos recursos federais à empreiteira, as atividades foram suspensas por falta de pagamento. Segundo o representante da Secretaria de Obras, o problema aconteceu porque a construção foi iniciada sem que a Caixa tivesse validado o processo licitatório. Com a falta de pagamento, a FW Empreendimentos Imobiliários suspendeu as atividades. A empresa alega que tem um passivo em torno de 4 milhões de reais a receber pelas obras. A gente estabeleceu aqui uma série de agendas, nas quais consta a Secretaria de Obras enviar toda essa documentação para a Caixa em uma semana. A Caixa se comprometeu a analisar de 15 a 30 dias essa documentação, enviar ao engenheiro para que então possa ser feito o contrato de fato e as obras, se tudo der certo, serem reiniciadas provavelmente no mês de outubro. Essa é a nossa expectativa, até porque no dia 14 de dezembro de 2017, vence esse contrato e aí haverá que ter um grande esforço político para poder haver uma renovação desse contrato, que já tem duração de cinco anos, ainda que pouca coisa tenha avançado. O projeto do Hospital do Câncer de Nova Friburgo é ousado e prevê a construção de 200 leitos. A expectativa é que se realizem 300 consultas diariamente e que 4 mil cirurgias sejam feitas por ano. A presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputada Ana Paula Rechuan, destacou a importância desta unidade, que irá atender não só a região serrana, mas todo o estado do Rio. Outro ponto destacado pela parlamentar é em relação à gestão do hospital, que prevê custos de aproximadamente 8 milhões de reais por mês. A ideia da Frente é buscar parcerias público-privadas e convênios com universidades estaduais e institutos de pesquisa como o INCA. O tempo no câncer é muito importante, então resta ao paciente ele entrar no tratamento paliativo e não na sua cura completa. Então o que a gente quer com esse hospital é mudar essa história, ofertar um tratamento realmente de qualidade. As estruturas que nós temos hoje não dão conta da demanda e essa demanda vai aumentar a cada dia com o envelhecimento da população. A ideia da abertura desse hospital não é só para atender o morador de Friburgo, o morador daquela região, é para atender o estado inteiro porque existe uma demanda reprimida. A Secretaria Estadual de Educação garantiu que a disciplina de artes não vai ser retirada do currículo do ensino médio. Uma mudança na matriz curricular da SEDUC foi tema de audiência pública da Comissão de Educação da LERJ nesta quarta-feira. A Secretaria de Educação alterou a matriz curricular do ensino médio, deslocando a matéria que era oferecida no segundo ano para o terceiro ano. A mudança deixou os professores preocupados com uma possível exclusão da grade, pois os alunos, que hoje estão no segundo ano, já teriam estudado a disciplina definida pela SEDUC. Segundo a subsecretária de gestão de ensino da Secretaria, o estado conta com 1.843 professores de artes e um grupo de trabalho foi criado para definir como será a transição de todos. Patrícia Alexandre garantiu que o ensino de artes nas escolas não será extinto. A preocupação deles é, vai acabar com a educação artística? Jamais vai acabar com a educação artística, com a arte, perdão, mudou. Jamais vai terminar a arte, eles vão continuar assim, os alunos vão ter arte sim, é isso que tem que deixar claro para eles, para tranquilizar eles, a preocupação deles é essa. Num segundo momento, após a questão da validação da base, é que nós vamos rever a situação de toda a matriz, mas de todos os componentes curriculares. Os professores reivindicaram também que a matéria seja lecionada nos três anos do ensino médio, como era feito até 2012. Segundo a professora Lígia Mefano, para que os profissionais atinjam as 16 horas de aula que devem dar por semana, acabam precisando trabalhar em várias escolas, muitas vezes distantes uma da outra. Eles pediram que os professores tenham uma matrícula única, como já acontece com grande parte dos profissionais da CEDUC. Nós estamos querendo voltar a dar aula nos três anos do ensino médio. Nós estamos querendo que nossas habilidades também sejam absorvidas dentro da escola em forma de projeto, projeto de arte, ou alguma coisa que relacione a inclusão do professor de arte num projeto cultural dentro da escola, cultural, não pode ser uma coisa aleatória. A gente não quer ser um projeto de qualquer coisa, a gente quer ter uma formação, como a gente tem, específica para escola. O presidente da comissão, o deputado Conte Bittencourt, solicitou que a secretaria avalie a utilização do critério de distância de três quilômetros entre as escolas, quando os professores precisarem lecionar em mais de uma unidade. Temos indisciplinas, especialmente como arte, filosofia, sociologia, a segunda língua, a língua espanhola. Nós temos, de fato, pela carga horária ser pequena, e o componente curricular não está presente em todos os anos, nós temos uma quantidade grande de professores que acabam sendo, de forma sacrificante, usados a sua matrícula em várias escolas. O exemplo que aqui falamos, professor de Bom Jesus Tabapuana, de uma matrícula, usar parte da carga horária dela para a cidade de Campos, que fica a 70 quilômetros de Bom Jesus, isso é irracional. Então, o que nós estamos propondo para que a secretaria faça a consideração na sua reflexão, como ele estabelecer os três quilômetros na otimização da rede, nós estamos propondo o mesmo critério para aproveitar a matrícula que está em mais de uma escola. Nesta quarta comissão de Constituição e Justiça, a pedido do deputado Edson Albertacci, debateu e aprovou uma proposta extra-pauta. Ela trata da lei que anistiou policiais e bombeiros militares que participaram das manifestações de janeiro e março de 2012 e que, segundo o parlamentar, vem sendo descumprida. A Assembleia Legislativa vai enviar um ofício aos comandos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, cobrando o cumprimento da lei. A proposta é que seja um ofício conjunto da Comissão de Justiça chancelado pelo presidente da casa. Nós não temos o cumprimento dos acessórios. Os policiais e os bombeiros foram reintegrados ao quadro, mas não têm as condições de pensão, as condições para a promoção garantidos, como todos os outros têm. Então é inadmissível que uma lei aprovada só tenha validade quando um juiz concede. Então o que eu quero aqui é o cumprimento daquilo que foi aprovado pelo parlamento e daquilo que foi sancionado pelo governador à época, para que, de fato, nós tenhamos todos os bombeiros e policiais com as garantias legais amparadas por lei. Os parlamentares também analisaram o projeto de lei do deputado Chiquinho da Mangueira, que prevê a cobrança de tarifa social pela SEDAI nos Grêmios Recreativos Escolas de Samba e aos Grêmios e Clubes Sócio-Recreativos. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. As escolas de samba, do grupo especial até o grupo E. Os clubes são os clubes de bairros que estão morrendo, que estão acabando, porque eles não têm condições de sobrevivência, acabaram as subvenções, acabou tudo. E quem faz a alegria desse estado, dessa cidade, são os clubes que, com a construção dos condomínios, com piscinas, com salão de festas, com quadras esportivas, mataram os clubes de bairros, porque as pessoas não saem do seu condomínio para ir no clube. E os clubes foram falindo. Isso tem que ser agora. Depois da privatização, o lucro está acima de tudo. Eles não estão preocupados com a questão social, com a questão educacional, com a questão cultural, esportiva. Não estão. Um outro projeto, também considerado constitucional, foi o do deputado Carlos Mink, que estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem pessoas em virtude da raça, cor e ou etnia. A Constituição veda o racismo, mas ele existe. Então, nós temos que fazer leis que especificam mais o que se entende por esse racismo e quais são as penalidades que cabem aos estabelecimentos que pratiquem o racismo, até a intolerância religiosa. Agora, a gente está especificando o que se entende sobre o racismo, que já é proibido pela Constituição, estadual e federal. E o que vai acontecer com os estabelecimentos que permitirem que, nas suas áreas, se pratique esse odioso crime do racismo. Então, agora a gente vai aprovar, depois vamos partir para o cumpra-se. Os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Marta Rocha que estabelece os procedimentos básicos que devem ser adotados pelo delegado de polícia nos pedidos de medidas protetivas em casos de violência contra a mulher. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do Ministério Público que altera a lei orgânica da instituição. O objetivo é formalizar a prática dos monitores e promotores de justiça em estágio comprobatório. A proposta não gera aumento de despesa e nem a criação de novos cargos. A matéria recebeu seis emendas e retornou às comissões. Aprovado ainda o projeto da deputada Marta Rocha que estabelece procedimentos básicos a serem adotados pelo delegado de polícia nos pedidos de medida protetiva. O objetivo é dar efetividade na coleta de informações e definir o que deve constar no registro de ocorrência, como, por exemplo, dados sobre a vítima, o agressor, as testemunhas, além de comunicar o Conselho Tutelar quando as vítimas forem crianças ou adolescentes. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O que nós pretendemos com esse projeto de lei é dar um olhar diferenciado no momento das medidas protetivas, que é o que faz com que a mulher tenha efetividade da proteção. Uma medida de afastamento do lar, uma medida de proibição de aproximação da vítima ou de seus familiares. E nós tivemos, nesse caso específico, um cuidado com a mulher vítima, a mulher que é jovem. Os dados apresentados pelo Instituto de Segurança Pública dão conta que a violência contra a mulher, não no aspecto da violência sexual, atinge, em caráter, mais de 40% a meninas até 14 anos. Então, o que nós pretendemos é que, neste momento, essas adolescentes, além de todo o aparato policial, elas também estejam assistidas pelo Conselho Tutelar, pelas redes de proteção a crianças e adolescentes. O Estado poderá ter um programa de empréstimo de equipamentos para assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doenças neuromusculares. O objetivo é retardar a perda da função vital e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A proposta do deputado Marcelo Freixo recebeu quatro emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Nós fizemos uma emenda a esse projeto, garantindo que não só os portadores de doenças neuromusculares, mas todos de doença crônica, possam ter acesso à aparelhagem que melhor garante a qualidade de vida, como, por exemplo, o aparelho de pressão binível, que faz com que eles tenham, por empréstimo, essa aparelhagem, que muitas dessas famílias não conseguem ter essa aparelhagem pelos seus recursos. Então, dá ao Estado a obrigação de tratar dessas pessoas de doenças crônicas. Esse projeto nasce a partir do momento que a gente é procurado por pessoas que são portadoras de familiares e é um projeto justo de assistência necessária e urgente a quem tem essas doenças. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho